Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, Gabi Prado no Hoje em Dia e teve intensidade nessa entrevista, né? Não podemos negar que Gabi Prado é bastante intensa, então você já deixa aqui nos comentários o que você pensa de Gabi, ok? E aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal, notícia dos famosos, já fazendo aqui em primeira mão. Pessoal, como eu disse, intensidade e muita emoção aconteceu aí na entrevista de Gabi Prado no Hoje em Dia, né? Foi abordado vários assuntos, as brigas dela, por que que ela é assim, o relacionamento dela com João Zoli, muitas críticas dos participantes lá da Fazenda em cima dela e ela vendo isso tudo ao vivo. Ela disse até que iria na delegacia pegar uma medida protetiva contra Rafael Ilha, olha só isso. Então é isso galera, vamos tentar aqui resumir um pouco dessa entrevista de Gabi Prado no Hoje em Dia. Pra começar galera, ela disse o seguinte em relação ao jeito explosivo dela. Ela briga pelas coisas certas, mas acaba se expressando da forma errada, né? Então dessa forma ela acaba aí perdendo a razão em praticamente todas as discussões por esse jeito dela, já se esbravejando, gritando, xingando e daí, repito, o certo feito da forma errada. Em relação a Nádia, ela disse que não teria como evitar as brigas com ela, né? Se fosse dada uma nova oportunidade, aconteceria a mesma coisa, só que aqui fora ela disse que daria as costas pra ela, mas como estava lá dentro presa num confinamento, não teria como. E ela ficava muito confusa com as coisas que a Nádia falava, acabava aí não entendendo bem, não interpretando bem o que era dito por Nádia a pessoa, e ela acabava aí, de certa forma, caindo nessa pilha, né? E aí acabava brigando, gritando e tudo aquilo que a gente via, né? É importante ressaltar que também ela foi bastante questionada sobre isso, né? Sobre esse temperamento dela lá dentro da casa, pelas entrevistadoras aí do Hoje em Dia. Sobre maltratar o João Zói, né? Isso foi muito dito lá na casa, pelo Léo Stronda, pelo Evandro e outros peões. Ela disse que é o jeito dela. E também ela acabou passando uma impressão muito ruim, quando disse que queria um relacionamento mais, digamos, aberto, né? Uma vez que ela já foi traída inúmeras vezes. Ela teve dez relacionamentos, dez desnamorados, e ela foi bastante traída. E dessa forma, ela disse isso na casa, que se a pessoa quisesse ter outra pessoa, ela poderia dar a mesma forma como ela quis, né? E o pessoal ficou aí abismado por uma mulher ter a capacidade e a franqueza de dizer isso no ao vivo. E um dos momentos mais emocionantes foi o depoimento de João Zói, ok? Dizendo aí o quanto sentia falta dela, ela acabou vindo as lágrimas e dizendo sim pra ele. Ele disse sim mesmo, ao vivo, lá no Hoje em Dia, que namoraria ele aqui fora. E lá dentro, não disse o sim pra proteger ele. Uma vez que isso poderia comprometer, e muito, a participação dele dentro do jogo. Então é isso, galera. Esse aqui foi o resumão do que a Gabi Prado falou. Realmente, a entrevista, indiscutivelmente, foi muito boa. Independente de você gostar dela ou não, é uma personalidade muito forte. E realmente chama a atenção por conta disso. Sua entrevista, repito, foi muito boa. Cercada de emoções, principalmente, tá certo? Deixe seu like pro vídeo, se inscreve no canal Notícias dos Famosos aqui em primeira mão. No canal Hot Tá Fervindo Notícias.